Eu vou dar a volta agora no condomínio Gauchinha, onde eu moro, estou no mês de novembro de 2012. Vou dar uma volta por aqui para mostrar para vocês como é que está. Só é possível mostrar para vocês porque está muito quieto. Hoje é sábado e as pessoas saíram do condomínio, foram passear. Enfim, vou mostrar para vocês como é que é o condomínio Gauchinha. Aqui é no bairro Nova Angra, Angra dos Reis. É o final da rua José Xibrail. Matagal aí, atrás do condomínio. E aqui vou mostrar para vocês. Começa o condomínio Gauchinha aqui. Hoje o José Xibrail. Tchau. 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 Aqui é o final da rua José Xibrail. Essa aqui é a rua Itaguaí. 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 É lamentável. Esse condomínio aqui, muitas pessoas moram, mas poucos cuidam, poucos zelam. Está sempre em construção, se está vendo bastante materiais de construções aqui. É a rua Itaguaí. 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 Obrigado. 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 Aqui é a minha oficina de eletrônica. Obrigado.